Galera do blog Nejo, até hoje assim, mesmo a gente fazendo já mais de um ano de entrevistas semanais ininterruptamente a gente fazia entrevistas antes sem um prazo definido uma das primeiras entrevistas do blog mais completas e que até hoje é uma das mais comentadas né foi a entrevista com o produtor Dudu Borges naquela época que a gente fez a entrevista ele ainda estava em ascensão produzindo os primeiros trabalhos assim que estava começando a ter destaque João Bosco e Vinícius, Jorge e Matheus e a gente veio aqui novamente no estúdio e você não tinha suas câmeras todas também, você não tinha tudo isso não não, era tripézinho eu não sei nem para onde eu olho mais pois é, aqui ó, são três câmeras cada uma que loucura, teste, teste, teste e aqui a gente está aqui quatro anos depois, é quatro anos? é, quatro anos para falar dessa evolução do trabalho dele desde 2010 daquela entrevista que vou linkar aqui na descrição do vídeo para quem ainda não viu até hoje, tudo o que aconteceu nesses quatro anos o crescimento dele enquanto profissional as mudanças do mercado, assim tentar falar de uma forma não muito extensa senão a gente vai ficar aqui cinco horas conversando né graças a Deus aquela entrevista já foi mais ou menos uma hora só que aquela era tão antiga que naquela época não tinha nem como colocar o vídeo inteiro teve que dividir em seis partes teve partes, é não, mas e aí, como está primeiramente assim, como o que mudou de lá para cá, assim uma reforma resumida, o que você já pode adiantar falar de uma forma concisa, assim o que já mudou para você? primeiro, obrigado, agradecer mais uma vez esse prestígio que você me deu e sempre acreditou desde o início né isso é legal lembrar que eu sempre admirei muito que você e eu não conhecia pessoalmente e as pessoas achavam que a gente se conhecia eu nunca tinha visto você já escrevia sobre o João Bosco sobre as coisas que eu andava fazendo e eu nem te conhecia então, estou muito feliz de estar aqui de novo depois de tanto tempo e... o que que mudou, Marcão? cara, mudou muita coisa a segurança que eu tenho hoje o respeito que eu tenho hoje de todo um segmento e agora até do Brasil mesmo de outros estilos fazendo outras coisas para fora do Brasil o respeito que eu tenho nas gravadoras e dos artistas e... isso mudou muito muito mesmo a gente sente assim que naquela época era uma coisa muito intensa ainda a rejeição a rejeição a novidade, né a rejeição ao nome do DuBoris ainda batia muito forte o pessoal parecia que ficava muita gente ficava com o pé atrás com as novidades que você trazia hoje a gente sente que aquilo praticamente sumiu, né aquela rejeição que tinha quem tem ainda rejeição são... o que eu observo pelo menos nos comentários é de pessoas às vezes que não tem convivência com a música porque o pessoal que convive mesmo com a música até os que ouvem música diariamente música certaneja já não tem mais aquilo pelo contrário, né parece que o pessoal aceitou de tal forma o seu trabalho que ninguém tem mais o que falar, né você vê isso também? eu acho que a rejeição do início é pela novidade, né a novidade gera um conflito na mente das pessoas de não só da música mas de qualquer segmento de qualquer situação é... agora o que hoje se deu essa essa melhora nesses nessa famosa essa chamada rejeição são os resultados, né não só de um artista mas de vários não só de um ano mas de vários anos não só de um de um artista de um segmento mas de vários assim de estilos diferentes e idades diferentes e épocas diferentes isso tudo é... dá muita credibilidade e é uma coisa muito visível, né é uma coisa muito muito nítida então esse respeito veio pelo resultado e essa rejeição também caiu muito pelo resultado uma coisa que a gente observa também naquela época você era um cara que tava saindo do gospel pra se consolidar no sertanejo hoje a gente já percebe você começando até a passear por outras já que se consolidou no sertanejo já começa a passear por outras vertentes até sendo procurado por artistas de outras vertentes tá produzindo Fábio Júnior já produziu Fiuk Jorge Benjor fora os nomes de fora aí é, fiz um agora no começo do ano um grupo de samba chama Oba Oba Samba House tô fazendo três músicas pro Belo eu não tinha até te falado isso tô fazendo um avião de forró mas umas músicas também umas três músicas então assim você conseguiu entrar no sertanejo se consolidar de tal forma que já começa a partir pra outros lados isso era uma coisa que você visava também no começo você pensava que isso poderia acontecer ou não seu objetivo inicial era apenas conseguir se firmar no sertanejo não meu objetivo inicial era sempre foi fazer música eu nunca tive esse rótulo eu cresci em Campo Grande quem não acompanha outra entrevista eu nasci em Campo Grande criado nesse ambiente que é sertanejo de você tá sair botar a cara pra fora na rua e tá tocando sertanejo você crescer com aquilo mas eu sou de uma época muito globalizada então essa coisa essas informações de rock eu sempre gostei muito de rock de pop na igreja a gente tem muita liberdade pra fazer tudo isso também então eu gostava de música sempre gostei de música então eu nunca eu não tinha esse sonho eu vou ser o próximo tal do sertanejo nunca passou pela minha cabeça assim eu tinha meus amigos que eram incomuns da cidade que eram que faziam sertanejo e as coisas foram acontecendo e quando eu tive a oportunidade de fazer de trabalhar de fazer música independente de que estilo fosse eu fiz o que eu acreditava o que eu achava que era aquilo que eu queria ouvir no sertanejo como jovem como um que produzia que arranjava mas um jovem que tá na rua que eu queria ouvir uma coisa mais assim e com toda essa mudança no mercado eu acho que muita coisa aconteceu o público mudou a gente conseguiu alcançar classes sociais que não tinham alcançado regiões e pessoas que escutavam pop rock começaram a escutar o sertanejo por causa do som que a gente tava fazendo e tudo isso depois desse certo tempo depois desses anos todos virou deu o seu interesse deu o interesse das pessoas de fora dos outros segmentos me procurarem entendeu então isso eu acho que se deve ao sertanejo mas deve-se também a essa esse risco entendeu que a gente que a gente a gente se arriscou a gente colocou o sertanejo pegou tudo que tinha de fora colocou junto do sertanejo porque se você não faz isso com autoridade eu falo autoridade assim eu pus um pop no sertanejo pus pus rock pus mas também pus forró eu sempre usei sertanejo e a minha base é sertanejo porque se eu não acerto a minha base se eu não sei o que é um sertanejo eu não tinha chegado até aqui entendeu se eu não tivesse nascido em Campo Grande ouvido tudo o que eu ouvi senti isso no coração falar putz aqui essa pontinha é sertaneja isso aqui tem que ter senão qualquer um vinha e fazia entendeu de outros estilos e não aconteceu então essa minha mistura de todos os estilos pro sertanejo me ajudou muito a me estabelecer no mercado sertanejo e agora me ajuda a que as pessoas de fora quererem um pouco disso dessa pitada de tudo assim e ser comercial ao mesmo tempo ter uma linguagem popular e ter um pouco de tudo pô mas isso aqui pode ser pop isso aqui pode ser rock mas isso aqui também parece um pouco de pagode isso aqui é forró então isso tudo me ajudou muito hoje a poder trabalhar e ter tanta gente de expressão de outros segmentos me procurando então agora vamos falar de forma mais pontual sobre os últimos quatro anos por assim dizer eu lembro que no dia daquela entrevista naquele mesmo dia eu vim aqui pra escutar também a prévia do que era pra ser o novo CD da dupla Jorge Matheus que era o Aí Já Era que de certa forma também foi um disco que trouxe além de toda a linguagem nova que você mesmo falou toda a linguagem pop tudo que suas influências de certa forma ajudou a moldar dentro do novo sertanejo ajudou a moldar mais novidades ainda ajudou a mudar o sertanejo dali em diante também com músicas como Amo Noite e Dia e tudo que representou pro segmento desde então a própria Já Era que é o título do disco falando agora sobre Jorge Matheus especificamente o que mudou as vezes o que você enxerga de evolução no trabalho que você realizou com eles desde aquela época que de lá pra cá foram mais dois discos já está produzindo o quarto disco junto com eles o quarto disco e que ele seria o primeiro você vê como isso está na cara mas você enxerga que poderia ser melhor ou não chegou ou aí já era foi o que você realmente pretendia naquela época foi o que a gente pretendia porque no caso do Jorge Matheus é legal falar disso a gente tem muito tempo pra fazer o disco o disco só termina quando realmente termina quando vai ficar pronto não sei e o próximo não sei quando vai acabar a gente vai soltando músicas quando a gente achar que tem que que a gente está seguro que a gente realmente gosta daquilo então essa calma essa esse respeito que tem que existe entre eu entre o Jorge e o Matheus que são três cabeças totalmente diferentes mas que se respeitam e querem uma coisa só novidade sempre a gente soar essa novidade dentro do que a gente está escutando é a gente realmente escutar como se fosse uma coisa nova isso que faz o Jorge Matheus estar onde está hoje então esse disco foi realmente o que a gente imaginou assim não o sucesso o Dudu está falando que sabia que ia explodir não é questão de sucesso estou falando de consciência do que você quer o sucesso ninguém sabe só Deus sabe entendeu as vezes acontece uma coisa ou outra que não é só a música acontece alguma coisa que o cara faz que o público não gosta acontece alguma entendeu um desentendimento aí dá uma esfriada no escritório tem vários fatores mas aquela segurança aquela paz aquela coisa de falar assim eu gosto desse disco é um disco que a gente quer ouvir eu quero ouvir então a gente fez tudo o que a gente quis queria arriscou tudo o que a gente queria arriscamos mesmo bastante a gente passeou em vários estilos dentro do disco e mudou o jeito um pouco do Jorge cantar não é que mudou foi a primeira vez que ele entrou dentro de um estúdio para gravar ele só tinha feito discos ao vivo a gente mudou deixou um pouco mais de clima nas partes cantou mais suavezinho continuou cantando para frente power tem os climas intermediários o Matheus a gente trabalhou melhor os violões as guitarras com calma com timbre com ouvindo não isso a gente pode mudar então e isso também não e juntar tudo isso e fazer esse disco que foi é um dos discos mais importantes para mim você acha assim o seu trabalho com o Jorge Matheus você ainda viu aí já era como o melhor dos discos que você produziu não para mim o melhor é o Jorere eu acho você acha que é assim a diferença básica dos dois assim porque assim as pessoas falando aí já era porque a mudança foi muito drástica do que era o Jorge Matheus não que era melhor ou pior foi foi o que tinha que ser feito naquela época eles chegaram até aquele momento muito bem com o que eles tinham feito com o Pinóquio fantástico é quando eles me chamaram para fazer o disco eu tinha uma cabeça totalmente diferente é normal não vou fazer igual se for fazer igual ele fazia com o Pinóquio entendeu eu mudei o que eu achei que tinha que mudar a gente quis mudar junto isso é uma coisa que eu acho que hoje nesse momento depois de quatro anos eu enxergo que cada dia que passa a gente está fazendo isso é mais a cara do Jorge Matheus essa coisa de sempre estar inovando então eles são assim nos discos ao vivo às vezes na correria você não tem esse tempo entendeu então no Eu Já Era a gente teve esse tempo essa calma de fazer e eu mudei a gente mudou o que a gente achou que tinha que mudar acho que as pessoas acham que o Eu Já Era é melhor porque tem essa mudança do que era aquela coisa mais parecida do que tinha na época para uma coisa totalmente o que é hoje entendeu Jorge Matheus mais pop passeando em todos os estilos Jorge cantando diferente mas eu acho de repertório eu acho o Jurerê é melhor eu acho no show tem muito mais música do Jurerê do que do Eu Já Era tem grande sucesso às vezes as pessoas se confundem um pouco porque tem grande sucesso como O Amo Noite e Dia entendeu no Eu Já Era no Eu Já Era o Eu Já Era Amo Noite e Dia tem o Seu Astral que é fantástica é uma das melhores músicas do Jorge Matheus fantástica mas o Jurerê você pega ele vai no show quase tudo Jurerê e o povo morre de cantar entendeu então eu mas assim não que já era ruim o Jurerê bom não eu acho melhor pelo repertório é uma evolução do que a gente sempre quer fazer de novidade só que eu acho o repertório do Jurerê melhor eu não vou aqui abrir uma discussão de ai porque não eu acho ninguém tem eu acho como público fora isso ai eu particularmente prefiro o E Já Era assim ela é questão de opinião mesmo eu prefiro o Jurerê porque a gente arriscou mais ainda entendeu foi foi uma coisa que até hoje soa soa moderno o Jurerê até hoje o E Já Era também pega a música igual vestígios em contrapartida no Jurerê tem uma música igual a Hora e Agora também diferente de tudo que quando saiu ninguém entendeu mas a gente sentia que aquilo era muito forte era muito especial sabe era um conceito aquilo era sabe moda quando o cara vai na passarela ali aquilo era o conceito do disco aquela positividade aquela coisa boa positiva que tinha que abrir o show e hoje a gente entende porque que ela era um porque que ela começou o disco assim quando começa ela no show parece que o mundo vai acabar entendeu massa continuando assim o que a gente observa também e é uma música que eu compus com o Jorge legal dentro da sua consolidação no mercado sertanejo a gente observa o interesse de nomes consagrados também por exemplo hoje você é praticamente já tem também três ou quatro discos com Bruno e Marrone são quantos três três discos com Bruno e Marrone e é uma entrada aquilo que tinha entrada franca Jura de Amor Jura de Amor Pela Porta da Frente é muito boa mesmo Pela Porta da Frente E Agora Como é que vai chamar isso? E Agora E Agora Não, chamar Agora Desculpa Agora Como que foi assim você vinha com uma novidade e estava aparentemente era mais fácil para você enquanto novidade trabalhar com artistas que também eram uma novidade sim então assim na hora que você chegou para trabalhar com um artista já consagrado como era Bruno e Marrone que vinha assim não falando dos trabalhos anteriores mas sendo realistas sendo realistas trabalhos que não tinham sido tão bem aceitos anteriormente já tinha algum tempo que Bruno e Marrone não conseguia encaixar um disco que era 100% elogiado era unânime sim e você conseguiu isso com o Jura de Amor foi eu não cheguei a ouvir crítica sim em lugar nenhum depois Pela Porta da Frente a mesma coisa e com esse novo a galera já está a aceitação já está excelente esse novo está impressionante como que foi essa essa coisa de você a novidade trabalhar com um cara consagrado e não tirar a essência do cara assim trabalhar isso relacionado especificamente a Bruno e Marrone eu tenho várias etapas que eu classifico assim de importantes e essa é uma das que são muito importantes é uma etapa é uma página muito importante esse convite do Bruno do escritório do Bruno e Marrone para eu produzir esse disco porque ali ali realmente eu sentia a pressão que assim do povo falar não eu vi o povo escancarado na internet comentaram e agora acabou o Bruno e Marrone eu lembro disso é assim o Dudu vai acabar com o disco o Dudu não sei o que porque isso na minha e se isso sem eu fazer uma nota sem eu nem ter encontrado os caras ainda só com a notícia isso é muito engraçado esse julgamento das pessoas sabe então e eu ia até entendo porque eu vinha fazendo só os novos né os novos sertanejos e aí vem um medalhão com uma marca dessa desse tamanho com um talento desse né com uma estrutura dessa é uma máquina muito grande né e vou colocar na sua mão no momento que você acabou de falar que não era dos melhores tinha tudo pra dar certo ou tudo pra dar errado e isso foi muito pesado assim na época e eu lembro que eu que eu eu me dediquei cara eu me dediquei demais eu sempre me dedico muito né quem acompanha meu trabalho sabe mas nesse disco era uma preocupação assim de eu engordar 10 20 quilos sabe tipo ficar sem dormir de achar esse caminho mesmo mas não dentro de mim essa essência do artista que é importante que as pessoas que eu consegui tirar de cada um o disco é do cara o que eu tenho que fazer na minha cabeça eu fiz um Bruno e Marrone que eu queria ouvir mas o Bruno e Marrone que eu quero ouvir o Bruno e Marrone que eu quero ouvir entendeu então isso é muito importante essa essência não perder as músicas que eu escolho pro Bruno que eu quero ouvir do Bruno são totalmente diferentes que eu gosto que eu quero ouvir com o Jorge que eu quero ouvir com o Michel com o Luan com o Cristiano com o Lucas entendeu então esse respeito que eu tenho pelo artista pela história e pela essência que é o fator principal de um disco dar certo essa é a essência a essência é isso vamos tentar me achar o melhor disso trazendo pra hoje entendeu então é isso que a gente fez e conseguiu hoje com todas as letras e com muito orgulho com muito porra muita emoção eu falo que a gente conseguiu eu acho que era engraçado também uma coisa entre os diversos e ninguém pode tirar isso da gente entendeu pode falar antes o que for mas se você vai lá e faz ninguém tira isso de você isso não tem preço isso não tem preço cara um cara igual o Bruno botar botar a carreira dele na sua mão e falar o que você falar eu vou fazer e ter esse respeito também entendeu essa troca e ele falar na primeira reunião ficou uma música dele no disco ele tinha várias músicas e eu explicava mais ou menos o que eu achava real numa boa com carinho com respeito mas porque ele me procurou entendeu esse respeito é muito legal não é uma coisa ah Bruno deixa eu fazer seu disco sabe que eu vejo muito por aí isso não funciona ah faça de graça faça mais barato nunca fiz isso a pessoa pra fazer um disco ela tem que querer pode ser quem for pode ser o Roberto Carlos cara um dia se Deus que te abençoar ele querer que você faça ele tem que te ligar e querer que você faça o disco porque isso vai funcionar na hora de fazer o disco porque na hora que você fala pro cara eu não gostei dessa música por causa disso disso o cara vai te respeitar porque ele quer que você faça isso entendeu então isso foi muito importante nesse disco essa limpa esse ar de renovação esse ar de novidade mas com o cara de Bruno Marrone entendi uma coisa que era engraçada observar até muito relacionada a Bruno Marrone dentre as críticas que o pessoal tinha os céticos tinham com relação ao seu trabalho era justamente aquela coisa ah mas agora vai ficar igual você mesmo citou agora essa diferenciação de você conseguir como produtor diferenciar um artista do outro dentro de cada trabalho não houve esse interesse essa preocupação até por parte de Bruno Marrone por exemplo de você talvez eles se procuraram até com a intenção de você trazer as coisas o que você aplicava nos novos o trabalho deles eu entendo como que você fazia pra diferenciar assim pra galera hoje eu não vejo mais eu falei isso porque hoje eu não vejo mais essa reclamação o pessoal consegue identificar facilmente mas antes tinha muito aqui lá o arranjo digital tá muito igual aos arranjos do Jorge Matheus é eu não tenho assim são os resultados claro cara é claro que aquilo fui eu que fiz todos os arranjos de todos os instrumentos de todos esses discos uma coisa a outra uma virada a outra fica parecida cara normal velho é um não tem segredo nisso mas se você analisar tantos discos que eu fiz tantos discos que deram sucesso e o tanto que eles são diferentes uns dos outros e as vezes feito o mesmo tempo mas isso é porque eu quero a raiz e a nascente é o cara é o artista não sou eu então eu tiro isso dele aí você quer falar tecnicamente não sei se você queira no caso do Bruno e Marrone que você falou que você não acha que eles queriam uma coisa as vezes parecida com com o que você já fazia não porque eles já estavam fazendo isso de um jeito ou de outro tentando fazer algo que já estavam os universitários estavam fazendo universitários que eu não acho que tem que ser esse nome mas eles tentaram fazer um pouco disso e não deu certo entendeu e eu sentia isso como público não é isso não quero ver isso do Bruno o Bruno dita a regra o Bruno dita o bonde o pro onde o bonde vai andar não é ele ter que ir atrás dos meninos entendeu então isso é muito importante isso é muito importante é eu pra gente saber que é a gente queria uma coisa que tinha a cara deles mas que só fosse novo não adianta pegar o que a gente fez com o João Bosco o que a gente fez entendeu isso vai desde a escolha de música tem aqueles estilos que são mais pra galera jovem entendeu tem as músicas que são mais caras do Bruno sim músicas que são mais caras do Bruno e que são jovens você acha que isso o resultado que você conseguiu obter com o Bruno Marrone o que reflete até quem convive com o mercado sertanejo sabe do quão bom está quão boa está a agenda do Bruno Marrone toda a trajetória deles você acha que esse resultado que você conseguiu obter com eles estimulou a galera mais veterana a buscar essas novidades que depois que você fez o Bruno Marrone e aconteceu com eles o que tem acontecido quem está no mercado sabe o que está acontecendo como a dupla está a gente observa por exemplo o crescimento de duplas como Chitãozinho e Chororó de novo depois de tanto tempo os caras voltarem a ser opção em agenda de feira e uma das primeiras opções coisa que não estava acontecendo Zezé de Camargo e Luciana a mesma coisa fazendo festivais coisa que eles não faziam antes até pela linha de arranjo se você analisar as mostras novas você acha que esse resultado que você obteve com o Bruno Marrone estimulou os caras das antigas se o Bruno Marrone que é mais ou menos da nossa geração conseguiu a gente tem total condição de conseguir eu acho que sim sem achar nada eu é porque eu não tem é porque eu o Bruno Marrone estimulou arriscou era um risco também tem que ser falado nisso antes do disco ser feito inclusive era só risco para todo mundo hoje é normal não está tudo bem tem que renovar mas aquela época foi dura então acho que estimulou sim porque o que estimula as pessoas são os resultados e resultado ninguém me contesta está lá para todo mundo ver entendeu e todo mundo quer resultado o cara não fica não fica batendo na pedra ali não velho você vê que o negócio está dando certo ali ele vai tentar mexer mais perto daquilo ali não espera aí aquele lá estava quebrando pedra que nem nós e as coisas estão melhorando arriscaram vamos ver então acho que isso estimula também com certeza agora sim falando agora de artistas que você ainda era tido como a pedra chave dos trabalhos como João Bosque e Vinícius como Michel Teló que eu quero falar mais especificamente depois do trabalho do Michel mas falando mais de João Bosque e Vinícius agora depois da quando naquela nossa entrevista você já tinha passado sucesso assim já estava colhendo os frutos do sucesso da Chora Me Liga né sim mas ainda vinha depois vinha um disco com o João Bosque e Vinícius que ganhou o Grammy sim e DVD aquele de Ribeirão não sei foi antes foi antes foi antes a gente tinha acabado de fazer o de Ribeirão daquela entrevista bacana e hoje por exemplo só que hoje João Bosque e Vinícius estão lançando um disco que não foi com você sim de que forma você enxerga essa essa quebra de de parceria por assim dizer né é uma coisa natural mas de que forma você enquanto produtor dos trabalhos que foram quantos discos em sequência com eles assim quatro cinco quatro cinco porque vai sair ainda um de modão né eu fiz esse disco de modão e está sendo ainda feito aos poucos na verdade né de que forma você enxerga isso enquanto produtor desses discos assim enquanto parceria você se sentiu de alguma forma assim entristecido por conta disso você enxergou de uma forma natural até porque você cresceu muito então hoje naquela época você tinha uma turma de artistas que você produzia que era João Bosco Vinícius Michel Teló Jorge Mateus e estava começando a ver os outros Bruno Marrone agora você já tem Luan Santana Lucas Lucco Cristiano Araújo e mais um empunhado então assim até questão de tempo como que você enxerga isso aí que foi pra você eu acho assim vamos falar eu gosto muito de falar de resultados sabe resultados o que a gente fez juntos eu e o João Bosco Vinícius a gente mudou a gente mudou a cara de um de um segmento inteiro muita coisa veio depois disso tudo mudou depois disso eu tenho certeza né desse novo sertanejo depois de João Bosco Vinícius só que eu não acho que é só eu eu não consigo fazer tudo sozinho tudo depende de muitas coisas naquele momento eu fui muito importante naquele momento eu 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 contribuí demais e eu você eles sabem aonde foi o ápice até quando foi o ápice e quem estava no ápice então se você me fala de ficar entristecido cara eu só tenho que agradecer o João Bosco Vinícius pela oportunidade que eles me deram mas chega um ponto que às vezes não é só a música mais às vezes não sei são diversas coisas e às vezes o cara que também quer mudar às vezes as coisas não estão dando tão certo a pessoa pode até achar que é pela produção ou não e querer mudar mas o que me deixa feliz e eu fico eu durmo tranquilo e não tenho ressentimento nem porque a gente conversou muito até a questão de valores mesmo entendeu chega uma época que acaba não compensando também entendeu tem que falar disso entendeu não sei se hoje eu mudaria alguma o valor que eles pagariam pra mim ou pra outra pessoa e no resultado seria tão diferente entendeu pra hoje pra nesse momento então o que me deixa tranquilo é sair da minha sala olhar o Grammy olhar os discos de ouro e saber aonde foi o ápice eu teria alguma culpa na minha cabeça ou ficaria mais preocupado uma boa falando abertamente se eles saíssem de mim e passasse esse ápice que é nós a gente chegou aqui junto a hora que chegar aqui aí eu vou falar pô aí sim ou não mas eu não sinto essa ai pô saíram de mim cara isso é ótimo essa renovação é excelente aí eu deixei de fazer o João Bosco peguei outra dupla deixei de fazer aquele cantor vim com um novo e estourado com esse novo entendeu então essa frieza e essa coisa na sua cabeça você tem que deixar bem claro pra você não também não ficar preso você ficar segurando aquela coisa a vida inteira e deixar um monte de coisa passar entendeu eu acho que renovar é preciso eu acho que cada artista tem um caminho cada parceria tem um jeito eu acho que nada é eterno eu não acredito em parcerias de produtor e artista e artista eternas uns vão durar mais outros vão durar menos depende de N fatores no caso do João Bosco Vinicius eu acho assim que já tinha havido um desgaste eu não sei se eu já tinha feito tanta coisa a gente mudou tanto tudo e os resultados foram tão satisfatórios que só tem coisas boas pra gente falar disso e lembrar só pra falar de novo sobre me preocupar ou ficar chateado de maneira nenhuma porque eu sei você sabe ele sabe todo mundo sabe onde foi o ápice e eu tava lá com eles no ápice eu vou lembrar disso quem convive com a dupla sabe que eles tem uma consciência de onde eles já chegaram e eles são muito tranquilos a não precisar mais provar nada exatamente então eles não tem aquela preocupação agora a gente precisa superar a Chora Me Liga e precisa ganhar um prêmio que é maior que o Grammy que não existe e que não é fácil entendeu então em vez de ficar às vezes buscando uma coisa que às vezes não vai vir nem por mim nem por essa nossa parceria juntos não venha pô eles procurem outro caminho eu vou apostar isso com outros artistas com outro ar de novidade entendeu com outra empolgação então isso é necessário eu acho que isso é é maduro sabe esse respeito que a gente tem e eu sei que eu cheguei muito do que eu consegui até hoje foi pelo João Bosco e Vinícius eles me ajudaram muito eu tive a oportunidade com eles de mostrar meu trabalho então isso foi muito importante e o lugar onde eu cheguei com eles eu sei tá lá ninguém vai tirar então isso pra mim basta esse carinho que eu tenho por eles é eterno até porque assim você mesmo se torce e torço por eles demais é provável aquele discurdição é provavelmente o disco mais importante assim da era universitária por assim dizer sem querer pra mim é pra mim é eu acredito porque você se analisa análise pegar antes dele e depois dele só você ouvir só você ouvir o que veio antes daí veio ele e o que veio depois parece com o que é o que tá depois eu encaro dessa forma também é um disco que é o disco chave por exemplo pra entender toda a música sertaneja de 2001 até hoje 2001 com a ascensão de Bruno Marron o movimento acústico que foi o que moldou depois sim, exatamente e o curtição que consolidou aquilo né exatamente aquele disco foi muito importante histórico não teria chegado até aqui sem ele bacana e muitos artistas não teriam uma personalidade de som hoje moderna se não fosse esse disco ainda dentro desse universo dos artistas que você ajudou a moldar cuja sonoridade você ajudou a moldar assim João Busco Vinícius Michel Teló agora Michel Teló Michel Teló você produziu desde o primeiro disco solo dele eu já acompanhava ele no tradição nas músicas fazia uns arranjos com ele nas músicas românticas e estava lá no meio da coisa e quando eu dei da primeira música solo dele eu estou com ele e Michel Teló também acabou que chegou mais ou menos nesse mesmo ponto que João Busco Vinícius você falou ele chegou num ponto onde é praticamente impossível não vou falar que é impossível que vai que aparece uma aí você te pega dois só que é uma coisa eu vou te falar que é bem difícil é uma coisa assim que foi tão incomum tão anormal que ninguém nunca conseguiu um feito desse tipo de uma música ter uma música um sucesso internacional tão explosivo dentro da música brasileira assim se a gente for falar e Garota de Ipanema por exemplo Garota de Ipanema é uma questão de anos de história toda uma a importância da bossa nova pro mundo e tal enquanto cultura brasileira mas assim o que você conquistou com Michel Teló te faz você pensar da mesma forma com relação ao trabalho dele com relação que você pensa sobre João Bosco e Vinícius tem algo a mais pra você conseguir com Michel Teló ou realmente você vê que já chegou onde podia algo a mais eu particularmente acho difícil acho que a gente pode renovar pode fazer outros caminhos que podem dar certo ou não as pessoas vão aceitar ou não mas isso depende de muita coisa não é só não é só a música no caso do Michel no caso do Michel enquanto o produtor da Ise Eu Te Pego o cara que sim a música era ah o povo fala ah mas o compositor não tem importância mas nessa música em específico que tem uma letra mais entre aspas mais simples a gente eu considero que a importância do produtor nela é maior pelo que você conseguiu transformar nela o que que você a que que você atribui o sucesso dela internacional o que que você acha que aconteceu depois de muito tempo a gente foi entender e a gente não sabia também cara depois de muito tempo a gente foi entender juntos conversando muito sobre isso cara como que aconteceu isso e você enxerga que é uma mistura de coreografia com uma sonoridade agradável com ritmo bom com instrumentos com alçanfona tocadas de um jeito que as pessoas o mundo não estava acostumado com a figura incrível e carismática do Michel né nisso tudo virou uma macarena é isso cara assim se você for analisar macarena o que que faz nós dançar macarena sei lá velho é legal entendeu é isso se eu te pego foi isso então a gente quando fez quando a gente produziu ela foi muito natural a gente foi muito rápido assim a gente só fez o que a gente queria já era aqueles estilinhos do Michel já era aquilo ali a gente você que acompanha do Michel desde o começo é aquele batidão mais pop mais suave mais baladinha mais entendeu mais jovem entendeu sem aquela coisa regional a música não é regional não sei que estilo que é é um pop com sanfona com batidão né aquele batidão bem na manha então isso tudo essa leveza da música com a coreografia com o carisma do Michel com o ritmo que de uma certa forma é diferente do que o mundo estava acostumado agradável conquistou as pessoas e Deus quis demais porque o que aonde chegou se você for falar a gente poderia falar só dela aqui nessa entrevista falar de números de países de é um sonho é uma coisa histórica assim que eu vou guardar com muito carinho pro resto da vida mas aí você vê uma forma de continuar trabalhando com o Michel mesmo depois de ter alcançado o máximo que podia ser alcançado vejo com o Michel eu vejo mas o nosso problema não é musical o nosso problema não é musical o musical a gente senta e faz igual todo mundo e o tio está aí até hoje o Coldplay ficou um, dois anos fazendo disco até acertar é que o brasileiro não tem essa 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 coisa essa de fazer com calma no caso do Michel a gente não tem tanto tempo de fazer os discos a gente precisa de mais tempo para inovar para renovar mas ao mesmo tempo a gente tem que querer demais eu tenho que querer muito ele tem que querer muito todo mundo tem que estar bem então não é só música entendeu tem que ver se a gente quer isso ainda tem que querer a gente quis muito quando eu fiz a gente começou a fazer o Michel além de eu de eu produzi-lo e a importância de produzir um disco é o meu melhor amigo como que você faz você quer demais que ele acerte você busca você vai para o chuveiro você pensa você muda você risca você liga você se fala todo dia aquela coisa e se isso não continua cara você não alcança mesmo o resultado então a gente tem que buscar essa motivação essa palavra motivação acho que para você superar tudo pode se superar não falo do sucesso daí se eu te pego mas de uma outra forma de sucesso entendeu de uma continuidade ou de uma mudança drástica de estilo e a coisa acontecer do mesmo jeito não do sucesso mas continuar bem com esse ar de novidade sabe então eu acho que a motivação é uma coisa que a gente tem que buscar se eu te pego acabou vindo num momento também do gênero sertanejo acabou virando o maior símbolo dessa fase da fase das letras mais simples que eu te falei das coreografias acabou se tornando o símbolo disso e a música de maior sucesso dentre as músicas que tinham isso como principal ponto característico como que você lidava com essas críticas que haviam com relação ao sertanejo que veio junto com a isso eu te pego todas as músicas que surgiram mais ou menos na mesma pegada que veio depois veio as músicas com o tema de carro aí depois veio as músicas com a nomatopeia como que você você vê também você vê a isso eu te pego como responsável de certa forma como principal representante dessa vertente não eu vejo como as pessoas assim às vezes elas querem ir da mesma onda mas músicas idiotas ou não ou com pouca letra ou muita ou com coreografia ou não sempre existiu sempre existiu música com duplo sentido ou música não sei o que sempre existiu na música sertaneja mesmo você sabe disso você já falou sobre isso em matérias eu não sei é que as pessoas querem achar um culpado ou uma coisa quando faz muito sucesso tem as coisas boas e as coisas ruins as coisas ruins é isso as pessoas falam e querem puxar mas eu não eu não vejo que a gente criou um conceito novo puxou tudo isso não foi uma música cara que deu certo só não tem que deu certo que eu não vejo que ela eu não acho ela tão idiota assim eu e uma chama eu não entendia pô não é idiota a música não é ela é simples mas não é idiota é gostosa a melodia legal entendeu a gente nunca achou isso é uma letra que não é pornográfica agora se as pessoas acham pô tudo bem pode achar também mas eu não vivo de músicas assim eu vivo de música cara de todo tipo de música e ela é uma delas só bacana agora sim falando até sobre agora coisas que a gente observou também de nesses quatro anos houve procura por exemplo coisas que começou até a gerar um certo atrito com relação a artistas que você já fazia você chegou a produzir por exemplo um disco da dupla Fernando Sorocaba mas foi um disco só sim produziu aquele disco com produção com o Fernando depois já não foi mais você que produziu o trabalho seguinte você acha que aquele disco em específico houve uma crítica na época até falei isso com eles em uma entrevista que a gente postou no blog houve quem dissesse que eles queriam apenas vir aqui tirar o que tinha de positivo para ser tirado daqui de dentro para depois poder aproveitar um trabalho seguinte sem precisar de você houve quem dissesse isso não estou falando que é eu que estou dizendo estou falando que houve quem dissesse isso de que forma que você viu essa fase essa produção sua junto a Fernando Sorocaba você acha que mudou de fato alguma coisa na carreira deles você ter produzido o disco com eles o que foi para você isso aí se mudou se acrescentou não sei se acrescentou como aprendizado de ambas as partes tanto de eu estar com pessoas como Sorocaba que eu admiro muito como Fernando é um trabalho cara é um trabalho tipo você quer fazer o disco quero vamos fazer vamos fazer pronto é só isso cara tipo eu não vejo agora com relação a continuidade ou não eu não acho que tenha acrescentado eu não acho que tenha acrescentado na carreira deles alguma coisa mais do que eles já tinham feito eu também acho que não mas eu também acho que a gente que acabou ficando assim uma crítica que eu fiz na época que o disco foi lançado é que se a ideia de trazer você pra dentro do projeto era trazer uma novidade pro trabalho de Fernando Sorocaba parece que não aconteceu essa novidade assim ficou aquele ar assim ficou mais a cara deles do que a sua cara por assim dizer até por isso é questão do artista é mas eu acho que nesse caso é difícil falar agora mas nesse caso eu acho que a gente se a gente tivesse um pouco mais tempo até mais intimidade mesmo a nossa relação sendo muito boa cara entendeu pô mas é eu acho que o Sorocaba é muito grande cara entendeu o Fernando também é muito grande então alguma coisa também eu não queria atrito ou a gente não tinha também tanto tempo e pô a gente fez um disco que a gente acreditava nós três eu não acreditava não vou falar agora ai não era isso que eu queria não a gente curtiu fazer a única coisa que eu acho que não foi positiva é que a gente teve pouco tempo assim pelo que eu queria fazer assim a gente teve pouco tempo mas falar que não era nada daquilo eu vou estar mentindo pra você tem eu sentei fiz os arranjos também junto todos a gente escolheu as músicas eu aceitei entendeu então eu não vejo culpa deles ou minha ou que foi um disco cara foi um projeto que assim até o próximo disco que foi o DVD também não tem essa frieza de não ter essa importância toda e se tiraram do DVD não sei só sei que a maioria das músicas do DVD eram do CD também não tem por que comercialmente falando burocraticamente falando os caras pagarem mais uma uma grana pra me colocar os arranjos já estavam prontos tava tudo pronto eles só cantaram as mesmas músicas que eu já tinha feito no CD cantaram 4, 5 inéditas entendeu então eu não vejo também tudo muito assim ah os caras te usaram e te tiraram não vejo isso porque a minha relação com eles é muito boa o respeito só de ter pessoa uma pessoa só de eu fiquei impressionado pelo convite eu não imaginei que eles quisessem que eu produzisse o disco eles sempre fizeram tudo sozinhos eu fiquei muito feliz com o convite e aceitei pela honra deles terem me convidado eu achei fiquei feliz por isso entendeu eu admiro demais os dois eles são muito importantes pro mercado e o sertanejo e pra mim é mais um portfólio incrível poder ter trabalhado com eles e falar eu produzi esse disco e eu tenho orgulho desse disco se foi mais ou menos ou foi mais do que ele já era ou menos eu não sei mas eu tenho orgulho desse disco legal antes de falar daqui a pouco eu quero voltar nesses trabalhos em específico artista por artista mas aqui é uma pergunta que estava na minha cabeça já no começo acabei esquecendo de fazer no começo até em 2011 2010 2011 chegou até a acontecer até em redes sociais aquela coisa do debate ainda você tinha você tinha não existia uma concorrência mais direta com alguns produtores podemos citar até o Pinocchio por exemplo o Ivan só que hoje a gente vê que parece que a relação entre você e os outros produtores se tornou amigável até por assim dizer respeitável hoje a galera quando vai citar você você já cita com elogios até quem viu entrevista do Pinocchio sabe disso elogiando seu trabalho que é uma coisa que ainda parecia difícil de a gente imaginar acontecendo nessa época que existia ainda a rixa é uma rixazinha entre o seu trabalho de outros produtores você viu isso mudar você sente que isso mudou como que está hoje sua relação com os outros produtores assim do segmento a minha relação sempre foi muito boa você me entrevistou aqui há 4, 5 anos atrás você sabe que eu falei do Pinocchio pô admiro demais ninguém pode apagar a história do cara o cara é muito foda no que ele fez cara na boa entendeu ele até hoje eu respeito demais cada um tem sua história mas eu acho que mudou sim o tratamento hoje pelos resultados que eu alcancei o respeito eu acho que antigamente faltava um pouco de respeito da parte dos produtores mais velhos não digo Pinocchio não vou citar nomes mas você sentia isso claro eles não deixavam escondiam isso não queriam nem esconder tratavam a gente estava chegando como se a gente não tivesse capacidade nenhuma de estar fazendo aquilo ali entendeu então isso eu acho muito feio porque a pessoa não te conhece a pessoa não ouviu seu trabalho às vezes você nem fez o disco ainda a pessoa já está falando que você não vai conseguir então isso a gente tem que tomar cuidado não comigo mas com todo mundo acho que tem que ter esse respeito acho que todo mundo tem direito de tentar de conseguir alguma coisa na vida de ser alguém e trabalhar e conquistar as suas coisas expulso uma outra coisa que o pessoal falava de você até tem a ver até com as vezes com eventuais críticas de outros produtores mas uma coisa que o pessoal dizia de você hoje também não se vê mais tanto isso falando de você é que você é o cara era o cara você não conseguia fazer artistas novos estourarem mas conseguia consolidar os velhos entendeu o cara já tinha que estar estourado para poder fazer com você é que tem que inventar alguma coisa hoje a gente pode falar disso hoje hoje a gente pode falar disso então quer dizer que o Jorge Matheus estava estourado naquela época desculpa velho você sabe quanto era o cachê eu sei quanto que é e eu sei quanto é hoje então se 3, 4, 5 vezes mais o cachê a mais do que aquela época eu acho que hoje ele está estourado entendeu não aquela época o João Bosque a gente começou meio junto o Michel não foi do zero o Michel eu estou louco não foi do disco 1 o João Bosque já tinha já vinha caminhando mas a diferença da quando a gente pegou para ir para o começo era muito grande entendeu então eu não ligo muito para isso porque é música é trabalho é o que eu tinha para fazer só que eu não acho que nenhum medalhão vai entregar um disco para um cara que que não não estoura ninguém ou que não eu acho que cada coisa eu acho hoje a gente pode falar melhor disso por exemplo as pessoas falam mas por causa do Jorge Matheus ah quero ver do zero quer ver o que cara é trabalho velho entendeu assim mas aí a gente observa assim não querendo pôr mais lenha na fogueira pode pôr mas citando assim até nesses últimos quatro anos artistas novos que passaram por você aqui e que eram vistos como apostas como grandes apostas que hoje tem uma carreira estável mas não chegaram ao ato sim e já não estão mais com você por exemplo Cléodiba e Rafael Jorge Henrique Rodrigo e citando outros nomes por assim dizer que você chegou como para produzir o primeiro disco de cada uma das duplas só que ainda você não conseguiu às vezes não teve tempo de produzir o segundo ou o terceiro e com Cléodiba e Rafael você chegou a produzir um DVD ainda mas com o Jorge Henrique e o Rodrigo no segundo disco já foram para produzir com outro produtor de que forma você vê esses artistas que foi falta de tempo mesmo de você ter um planejamento ou foi uma questão pontual não cada caso é um caso o que eu sei e você sabe é que se eles pudessem escolher hoje de alguma forma eles estariam aqui isso é o que eles me falam entendeu então eu acho que não depende só de mim de música não depende é um N fatores cara às vezes você não pode fazer aquele disco naquele momento às vezes o seu orçamento é 10 vezes maior que o segundo e o cara não está do tamanho para fazer esse orçamento é normal cara acontece então não tem eu não sinto esse você não sente que às vezes o preço que você cobra seria até não querendo criticar o valor porque cada um sabe o quanto vale é não sei se pode falar assim se é legal não não é legal valor assim a galera vai ficar curiosa porque assim se eu perguntar não é legal falar porque depende muito de cada disco querendo ou não não é um valor apesar de ter aquele valor ah é tanto por faixa mas todo mundo sabe que é de disco para disco é uma coisa que não seria uma forma até de afastar às vezes os caras os especuladores para assim dizer ah se eu fizer aquela coisa afastar até aquela coisa do se eu fizer com o Dudu Borges eu vou estourar se eu tiver se eu tiver é uma forma de você trabalhar com quem realmente sabe o que é da carreira é isso também é isso também se eu soubesse cara também por exemplo para mim uma das maiores apostas do sertanejo para mim é o Claudio Bão Rafael eu ainda aposto até hoje quero que eles deem muito certo Jorge Henrique Rodrigo também tenho um carinho por eles e um respeito muito grande agora se eu soubesse se eu estourasse todo mundo que eu pegasse no primeiro disco eu pedia para o cara descer aqui com um caminhão de dinheiro não precisa nem me ligar já desce aqui com um rio de dinheiro porque você vai ficar rico também vamos embora não é assim depende de N fatores de tempo então assim isso é uma outra conversa de mercado que hoje a gente entende não é só eu é uma equipe gigante é uma máquina que tem que girar são fases e processos de cada artista de cada etapa de cada um particular então é muito difícil é quase ganhar na loteria você se fazer sucesso hoje em dia então esses artistas novos você fala isso é uma forma de espantar um pouco sim é porque é um valor muito alto mesmo e eu falo para o cara que chega aqui para fazer é um valor muito alto para quem está começando sabe começando esse dinheiro não vai voltar a gente sabe é é difícil cara entendeu no começo é muito gasto para a coisa começar a andar e sobrar dinheiro então aí eu acabo que já tenho uma demanda desses artistas grandes que eu já faço que eu já tenho uma história um caminho que eu estou trilhando que a gente está ano a ano isso ajuda muito a eu continuar fazendo os grandes e com valores que realmente que vale a pena para eles as pessoas às vezes falam que ah bicho mas é dinheiro demais mas cara a minha para saber o que eu penso eu acho que assim se eu cobrar para fazer um disco que o cara vai tocar dois, três anos todas as músicas cada batida na bateria cada toque no baixo no violão eu fiz e às vezes compus também a gente produziu aquilo junto e arranjou fez tudo o cara ganha num show é muito o cara me pagar um negócio que eu vou ficar um ano fazendo num show que ele vai daí você me fala se é muito ou não é até questão a tecla que você bate no resultado e ninguém é obrigado a pagar entendeu? não quer fazer não faz cada um tem seu preço por isso que alguns procuram outros porque realmente eu acho que talvez compense mais fazer uma coisa que é mais enxuta e que vai alcançando o resultado talvez quando precisar mais de de mim eu estiver num estágio maior mais avançado mas é até uma forma do cara entender mesmo porque uma coisa que uma das críticas que se faz ao mercado sertanejo nos últimos anos esse ano eu estou sentindo que está mudando mas 2013 2012 era que o gasto excessivo investidores inexperientes gasto excessivo a galera não sabia onde gastar então o cara não pensa que tem que gastar devagar para ganhar devagar até poder ganhar muito então o cara já gastava tudo no começo e não conseguia recuperar exatamente você vê dessa forma também vejo cara essa falta de eu tento fugir disso porque eu quero que os meus discos deem certo sem discos serem bons discos não explodir ou não cara que só Deus sabe mas serem bons discos cara pega o primeiro discos do Claudio Barra Rafael que a gente fez eu escuto até hoje música como se eu me entregar como que eu não vou achar que aquilo não deu certo saindo do zero eu falo que não deu certo que fala os caras que tem aquela crítica ainda não conseguem estourar um artista novo que não chegou ao ápice do Claudio Barra Rafael ainda não que só a parceria com eles tenha sido encerrada a gente não sabe o dia de manhã é sim mas eu falo assim é o que eu falo hoje a gente pode falar o Jorge Matheus não estava estourado cara hoje a gente hoje a gente sabe que naquela época ele não estava estourado hoje é estourado você sabe o que eu estou querendo dizer pô a gente sabe onde chega o que eu bosco o Michel não foi do zero ele não estourou ou o Michel não estourou né e são e são casos diferentes casos diferentes eu tinha uma eu tinha uma missão no Bruno e Marron eu tinha uma missão no Jorge Matheus tinha uma missão o que que é missão a dupla já começou eu não vou voltar pra trás cara que eu não vou fazer porque eu não peguei do começo tipo uns negócios nada a ver vamos tentar melhorar daqui pra frente né do Bruno e Marron eu não vou estourar o Bruno e Marron o Bruno e Marron já foi estourado já estourou a gente precisava botar toda aquele aquela aquela máquina no trilho de novo entendeu e a gente conseguiu agora falar que eu estourei o Bruno e Marron também nunca nunca estourei o Bruno e Marron é gigante cara eu sou grato de estar perto deles ali de fazer parte desse momento agora mas é muito grande a história não fui eu que estourei o Bruno e Marron a mesma coisa que aconteceu com o Bruno e Marron a gente vê de certa forma acontecendo com o Luan também veio quando o Luan o Luan fechou a parceria com você que deu rendeu esse DVD que a meu ver assim o melhor trabalho da carreira do Luan não puxando o saco todo mundo sabe que não tem não tem que falar a meu ver é o melhor disco do Luan e também é um disco que veio numa fase que ele precisava consolidar que ele precisava recuperar aquele prestígio que ele havia conquistado como grande novidade ainda não tinha tido parecia que estava faltando alguma coisa da mesma forma que vinha com o Bruno e Marron foi como aconteceu com o Luan como que é essa relação sua musicalmente falando até profissional com o Luan e com o trabalho dele ainda está firme a parceria de que forma você vê o futuro do Luan com o Dudu Borges primeiro assim o Luan falando específico no caso minha parceria com o Luan é um dos artistas que eu consigo enxergar o maior tempo junto sabe o maior tempo junto por quê? porque ele é um cara muito diferenciado muito ele é diferente demais o empenho o foco a determinação o talento a busca o interesse é absurdo isso te dá motivação demais então quando me chamaram para fazer esse disco Luan foi aquela história daquela lança das páginas importantes foi mais uma página muito importante porque nenhum artista não fala sertanejo saiu desse lance teen para adulto e essa era a minha missão nesse disco pegar o Luan e tirar esse lance de teen para mais adulto e a gente se deu tão bem no disco mas foi tão foi tão bom trabalhar junto e o resultado foi tão impressionante para a gente que é o que eu te falei eu enxergo essa parceria eu enxergo por muito tempo assim porque a gente sabia da dificuldade de fazer esse disco a gente fez um disco muito diferente também arriscou pra caramba a gente fez um disco que é o mais pop do Luan o mais sertanejo o mais romântico o mais tudo dentro de um disco que tudo se completa então isso foi muito trabalho a gente trabalhou muito junto sabe muito muito dia e noite trocando ideia e fazendo e refazendo e mexendo e buscando então o disco do Luan foi muito importante pra mim muito muito e eu acho que a minha parceria com ele é muito longa acho que vai ser a maior parceria de todos esses artistas que eu já trabalho que vai durar mais assim falando agora sobre os novos sobre a nova fase assim que a gente esses artistas que a gente citou são artistas que já estão consolidados consagrados você não tem mais o que provar com o Bruno Marrone com o Jorge Matheus com o João Bosco Mís com o Michel Teló com o Santana sim é só questão agora de continuidade sim agora tá vindo apostas você veio com uma aposta pra consolidar a carreira de Cristiano Araújo uma aposta pra consolidar o crescimento do Lucas Lucco sim e outros nomes que a gente vai citando aí no decorrer o que que você vê agora assim do seu futuro enquanto produtor com relação a esses nomes específicos sobre Cristiano específicos sobre Lucas Lucco o que que você pode falar Cristiano é um fenômeno assim eu acho ele impressionante assim a força sertaneja dele aquele artista que vai 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 durar muito tempo assim eu creio a equipe é muito boa entendeu Marcão não é só eu não é na verdade eu só cheguei numa etapa ele já tinha feito um trabalho fantástico até com outros produtores e e a equipe cara é muito comprometida trabalha muito ele quer demais isso tudo faz a coisa acontecer entendeu então a gente vai fazer um disco que ó pra mim vai ser um dos melhores discos desse ano pelo repertório pelo pelo momento que ele tá é e eu fico feliz de ser um disco mais talvez o mais sertanejo mesmo que eu tenha que eu esteja fazendo é uma coisa diferente que eu não tinha feito tão sertanejo tão povão sabe é e vai ser pra mim tá sendo tá sendo fantástico cara eu tô muito feliz mesmo com a parceria e eu creio também que vai durar mais uns anos e e o resultado logo vocês vão ver mas é é novidade pra mim cara é um artista muito popular totalmente diferente do que eu tava fazendo assim a gente quis trazer essa veia bem sertanejão popular boteco pra ele assim e a gente tá conseguindo calmar os bocados eu acho que a gente já conseguiu e assim que sabe tá muito forte ele tá num momento muito bom e o disco é muito bom o repertório é fantástico e agora sobre o Lucas Lucro assim você enxerga eu vejo o Lucas Lucro de uma forma paralela tanto que tem gente ele é um dos que eu vejo que a briga que a briga em cima sempre aquela teclinha não é sertanejo é onde eu vejo que até hoje é uma das brigas mais intensas apesar de eu ter sempre o pé firme de que é sim como eu sempre defendi quando falaram que o Bruno e o Davi não eram sertanejos outros não eram sertanejos e por aí vai o seu trabalho com o Lucas Lucro de que forma você tá desenvolvendo ele é um desafio pra mim eu quis fazer e eu tô muito feliz com a parceria porque é totalmente diferente de tudo que eu faço é mais pop sim é mais diferente sim é mais balada sim é um romântico diferente sim é um outro tipo de artista que é uma novidade pra mim também que a gente tá a gente tá achando um caminho juntos de um crescimento de melhora musical e maturidade musical sonora e ele é um cara muito talentoso porque o grande lance dele é ser um cara que faz tanta música boa de balada e estoura e as românticonas estouram também isso é tudo que o artista precisa e totalmente diferente o rende dele ninguém sabe o que tá acontecendo ali entendeu agora eu não consigo fazer por exemplo se eu pegar outro de dois meses do Lucas Lucro eu não vou fazer você não vai me ver fazer dois igual pra brigar entendeu então por isso que eu abracei essa causa do Lucas porque eu sinto que ele tem um público e ele é ele é uma coisa nova cheira nova uma coisa novidade que é pra mim a novidade então eu aprendo muito com ele com o estilo que é dele sai dele isso que é importante vou estar voltando nisso a raiz é do cara eu só ajudo ali sabe mas ele é o cara a nascente tá ali aquilo é diferente então eu aprendo com isso então isso me faz bem e ele é totalmente diferente mesmo de tudo é o mais pop deles todos sim entendeu e tudo com mistura sertanejas mas é diferente você acha que voltando àquela história de produtores assim a gente tava discutindo até antes da entrevista que sonoridade assim a gente ainda mesmo depois de tantos de quatro anos de cinco anos de seis anos que já tá se mostrando cada vez mais consolidado no mercado ainda assim a gente consegue identificar seu trabalho de uma forma muito evidente todo mundo sabe quando uma música tá tocando rádio que aquela música foi você que produziu mesmo outros produtores sendo evidentemente influenciados por você né você acha que ainda falta muito não tô falando assim que você tá num patamar muito acima dos caras assim pra não o pessoal não começar a bater nessa tecla ah tá puxando saco demais mas isso é uma coisa evidente que a gente vê a sua preocupação com sonoridade a gente sabe que é uma coisa que vê-se pelos vídeos que você posta na internet pelo seu canal no youtube e tudo mais vê a preocupação que você tem com cada detalhe das músicas você acha que falta muito pros outros produtores conseguirem chegar nesse nível assim nesse nível de preocupação nessa coisa de tá 100% dedicado ao projeto porque você trouxe uma realidade também diferente que não falando dos outros produtores você trouxe o fato de ser um produtor arranjador que é uma coisa que o sertanejo não tinha antes sem querer citar nombres até pra não criar polêmica mas você foi acho que o primeiro grande produtor arranjador é um outro conceito é um outro conceito produtor arranjador o estúdio é meu eu faço do jeito que eu imagino eu gravo eu sou o técnico não é só o arranjador eu vou lá gravo você trouxe uma nova realidade como produtor que a gente ainda não vê outros caras conseguindo te alcançar de certa forma não criticando o trabalho mas é uma realidade criticando o trabalho dos outros ainda estão tentando alcançar mas ainda não conseguiram de que forma você enxerga isso você acha que ainda você se vê realmente acima desses caras sem falsa modéstia por assim dizer dizendo até parte técnica mesmo eu vejo pelo trabalho do dia a dia mas isso é uma coisa que vem lá de trás eu fui meio eu preparei minha mente meu foco sempre foi esse então desde muito novo eu acho que talvez eu esteja na frente porque eu sempre quis isso sabe eu sempre quis isso desde pequeno desde 13 anos eu sabia o que eu queria então esse conceito esse formato eu idealizei com 13 anos eu estou com 31 então de domingo a domingo meu trabalho é incansável e eu amo muito o que eu faço eu amo não é o dinheiro o dinheiro é consequência é consequência você tem que pensar na música você tem que pensar ter o prazer de falar cara qual bateria eu vou usar qual eu vou comprar às vezes comprar um instrumento só para tocar aquela música sabe você querer se renovar você querer fazer uma coisa que te dá prazer então eu vejo um pouco não vou citar nomes eu estou falando de mim não estou falando dos outros eu sinto que eu colocando do lado até o meu nível de trabalho diário é muito intenso às vezes as outras pessoas não estão dispostas ou às vezes é cansativo mesmo entendeu uma entrega é uma entrega minha vida é isso cara entendeu é só isso então eu não eu não eu não sou produtor e aí estou na estrada divulgando disco ou sou fico dando de empresário na rua e para lá para cá e passeando de férias eu não tiro férias eu não sou cantor eu sou produtor velho eu estou aqui de domingo a domingo das nove às três da manhã e isso querendo ou não te deixa um pouco à frente dos outros porque você está sempre melhorando e mudando e está sempre ali do que uma pessoa que só arranja ou só produz ou é cantor e produtor entendeu então é claro eu tenho 30 dias no mês para trabalhar das nove às três da manhã o outro tem cinco tem seis como que vai lógico não tem milagre cara desculpa não tem milagre fazer um adendo que eu citei assim que você trouxe uma realidade nova de produtor e arranjador é que a gente vê antes que o pessoal fala que eu estou querendo criar polêmica quer dizer que os arranjos Pinocchio criou por exemplo não era ele que não o contrário que eu estou falando que o Pinocchio por exemplo sempre tinha auxiliares como o Ivan Miasato que foi um parceiro do Pinocchio de longa data depois hoje o Ellerson lá o Ivan trabalhou muito tempo com o Pepato Cesar Augusto é um produtor que trabalhou com diversos arranjadores que é é muito legal também o Cesar eu sou muito fã dele dele trazer todos esses arranjadores e ter a cara de você poder chamar vários também acho interessante o que eu quis dizer é que você mas o meu formato é diferente você é sozinho na verdade você não tem aquele cara o seu braço direito como o Pinocchio tinha o Ivan como o Ivan tinha o Pepato e eu faço questão de não ter porque a pessoa eu quero que quando eu assine o disco eu tenha feito eu tenha arranjado arranjado tudo não que o músico que toca que vem aqui gravar violão ou o cara que vem gravar sanfona ou bateria não possa dar opinião mas eu prefiro não ouvir a opinião dele porque o cara pagou pra eu fazer o arranjo eu sei que ele pode fazer um arranjo legal de sanfona no começo mas eu vou criar porque o cara pagou pra mim fazer pra eu fazer então eu vou fazer então eu faço o arranjo da sanfona nota por nota do violão quem me conhece os músicos que me conhecem sabe como eu sou nota por nota isso tudo faz eu tenho esse conceito na minha cabeça então pra dar certo na minha cabeça tem que ser assim porque ali o baixo bate com aquele negócio ali bate aqui aí some porque aí vem o vazio entra sanfona ali na minha cabeça tá assim eu quero que seja assim acabou então acho que esse conceito é uma coisa que eu foi o jeito que eu tinha na época e só sei fazer assim não consigo fazer de outra forma não me sinto à vontade parece que algo me incomoda quando não tá sabe falando agora da esfera administrativa por exemplo a saída do Bruninho Davi o fim da parceria do Bruninho Davi com a Brothers do Michel Teló dos irmãos Teló acabou trazendo à tona um lado administrativo do Dudu Borges que até então o mercado não conhecia hoje os meninos são gerenciados aqui dentro do estúdio mesmo com a parte separada pra B&D Produções e tudo mais já estão já estão começando a trazer artistas novos pra cá é uma coisa que até então o mercado não conhecia um lado seu que não conhecia isso era uma coisa que era já pretensão sua você ter artistas dentro do seu cast de você poder gerenciar também na esfera administrativa e não só na musical também uma coisa que veio só com o Bruninho Davi e acabou despertando um interesse em você veio só com o Bruninho Davi porque quem conhece a história sabe como foi natural o Bruninho trabalhava aqui no estúdio a gente começou por brincadeira e foi uma coisa até que demorou pra coisa andar mesmo tal mas o que me o que me faz chegar hoje tá querendo tomar conta disso é eu passei todos esses anos com todos os melhores professores que deram certo de todas as duplas e artistas solos todos os empresários então você acaba no dia a dia aprendendo com tudo você sabe você aprende como que vai trabalhar em rádio você aprende como que faz isso quem que é o cara disso e vai aprendendo e vai tendo até aquela respeito no mercado entendeu de fazer a coisa eu não faço sozinho mas eu consigo gerenciar tem essa coisa porque eu vi tive ótimos professores né pô aí tem tem o Marquinhos Audio Mix tem o Teófilo tem o Soropop Sorocaba entendeu essa turma toda que tá que você tá em volta aí vai tem as pessoas de rádio tem as pessoas de TV você vê como que as coisas funcionam então você aprende com tudo isso não tem como você não aprender também você não vai errar bruscamente entendeu então a gente tá muito seguro pelos resultados até do Bruninho e Davi porque a gente tá construindo uma carreira estável sem loucura sem mega investimentos trabalhando tendo resultados e caminhando aprendendo cada dia mais e com com essa evolução do Bruninho e Davi né que a gente já tá seguro com a carreira já é um um artista que tem uma um lugar no mercado entendeu tem um respeito no mercado a gente é acha que dá pra trazer um por um vai dando certo esse vem trazendo outro vai dando certo esse entendeu então é uma coisa que eu descobri no meio do caminho que pô se eu posso gerenciar um estúdio se eu conseguir construir tudo isso do nada se eu conseguir gerenciar tudo que eu gerencio é eu dar a minha me colocar à frente de um negócio que eu sei como é feito no dia a dia há anos que eu vivo isso 24 horas eu acho que é natural é uma coisa natural pra finalizar eu quero falar perguntar sobre a sua carreira internacional uma coisa que a Issa Eu Te Pegue trouxe foi o interesse do mercado latino não só a Issa Eu Te Pegue aliás as suas várias indicações ao Grammy a vitória com o disco do João Bosco Vinícius trouxe o interesse do mercado de fora pro seu trabalho você acabou produzindo Dulce Maria Rick Martin aquela música do Maná a gente fez aqui e tem até no seu canal tem lá um teaser pro mercado internacional uma propaganda sua pro mercado internacional e são a pretensão sua também agora vendo o que o interesse que surgiu diante do seu trabalho assim com relação ao seu trabalho já se tornou uma pretensão sua também já que os caras estão interessados então eu vou buscar isso como que você vê a sua carreira internacional pra gente estar já chegando perto do fim da entrevista e você poder explicar isso aí é mais um sonho mais uma etapa que eu que eu quero é uma coisa que eu quero fazer é uma coisa que eu já já tô preparando me preparando e já está acontecendo eu tô com com meu meu lugar lá nos Estados Unidos já quase pronto pra pra eu não morar lá eu não vou morar pra lá porque eu tenho muitas responsabilidades no Brasil mas eu vou estar sempre lá e fazendo esses artistas que eu já tô fazendo pô todo mês aparece tá aparecendo uma faixa pra fazer ali de Miami não sei da onde a Sony tá me ajudando muito nisso internacionalmente essa música do Rick Martin que eu fiz pra Copa foi muito legal fazer e aí é um caminho que você começa do zero então eu quero isso então eu tô eu tô me preparando pra isso devagar um a uma fazendo entendendo conhecendo as pessoas como foi aqui no começo como sair de Campo Grande e vir pra São Paulo sabe devagar pé no chão se preparando tendo uma estrutura pra fazer isso eventualmente corre o risco às vezes do mercado sertanejo perder o produtor do DuBoris pro mercado internacional eventualmente chegar até um momento em que você vai ter que escolher por exemplo então mas aí são etapas a gente nunca sabe o que vai acontecer imagina as coisas começam a dar certo eu hoje não vejo que isso vai acontecer tão cedo eu sinto que que o som que a gente faz aqui no Brasil com uma mistura no internacional vai gerar uma curiosidade e um interesse diferente e eu não vou lá pra fora pra fazer o que as pessoas lá fazem é nítido isso tanto que o sucesso do Esse Eu Te Pego foi justamente por isso porque não é o que eles fazem lá é óbvio é tão óbvio que as pessoas não fazem quer ser gringo não velho faz o seu som mistura um pouco com as coisas de lá e vai tendo aceitação as coisas vão dando certo então eu penso assim ter a minha personalidade o meu som que é brasileiro com elementos que estão no mundo é tela é mais eletrônico e já estão colocando essa mistura também nas músicas no Brasil e isso é importantíssimo cara eu nem acredito as vezes que tudo isso está acontecendo mas eu estou me preparando sabe eu estou aceitando isso estou muito feliz com isso e estou me preparando para o futuro assim que agora se eu vou para lá ou não isso só Deus só Deus que vai saber então Dudu eu assim não é preciso dizer o quanto eu sou admirador do seu trabalho sempre fui e sempre continuarei sendo é a bandeira que eu levanto e pessoal por mais que possa se doer todo mundo sabe que sou fã do seu trabalho sou Dudu Borges futebol sempre defendi e acredito sempre e vejo esse crescimento seu muito fácil cada vez maior até para o mercado internacional porque o Brasil está em alta então você no Brasil se você é o produtor mais em evidência é óbvio que o mundo vai acabar buscando isso também e eu torço para que isso dê certo obrigado quero agradecer demais a oportunidade de a gente realizar mais essa entrevista aqui depois de quatro anos daquela primeira e vamos fazer mais você acreditou em mim no começo eu acreditei em você também acabou que nós dois crescemos juntos verdade eu sou hoje o maior blogueiro do mundo maior assim né então assim aí quero agradecer também todo o apoio que você me deu sempre assim no nosso crescimento assim todo o carinho que você sempre dispensou a mim e tudo mais e se quiser deixar alguma consideração quem estiver assistindo aí no blog Nejo para a gente finalizar queria só agradecer você de me dar esse espaço porque assim eu não te conhecia e quando eu quero falar eu sempre falo isso das pessoas de você quando eu li o que você escreveu sem te conhecer cara o Wendel me mostrou e falou olha cara olha isso aqui olha o que saiu do João Bosque e Vinícius do Curtição e você escrever exatamente o que eu pensei sem você me conhecer você fez uma análise do disco escrevendo o que eu pensei para fazer para chegar naquele eu falei não cara esse cara eu preciso conhecer esse cara não é possível não tem como ele conseguir ter essa sensibilidade de respeito de humildade de ouvir e tentar entender aquilo porque muitos ou escutaram e saíram metendo pau sabe e você escutou e tentou achar um motivo para aquilo tudo e você escreveu e aquilo lá me aquele sentimento eu lembro até hoje eu falava que entusiasmado eu falei cara quem que é esse cara velho como que tipo alguém falou alguma coisa para ele não é possível porque isso aqui só eu sei isso na minha cabeça foi o que eu pensei e senti para fazer então a sua sensibilidade o seu profissionalismo o seu trabalho também nesse nesse mercado novo de blog assim e essa esse crescimento não é à toa então eu estou muito feliz de você estar onde você está e você ser essa essa força na música sertaneja também você é um ícone no mercado né então isso é muito legal a gente está caminhando juntos sabe isso isso é muito bom assim a gente ter esse respeito de quem está dentro do mercado e no dia a dia e aquela e esse respeito é fantástico e só tenho a agradecer mais uma vez estar aqui espero que a gente tenha mais muitas entrevistas aí no blog é isso aí então obrigado galera do blog que está assistindo valeu demais tchau tchau muitas câmeras três câmeras tchau geral tchau 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 abraço gente até mais